Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar como ficou o painel de latinhas suculentas. Bom, depois de muito procrastinar, depois de muito enrolar, pra finalmente terminar esse painel, eu vim mostrar pra vocês como ficou até agora, na verdade eu comecei mostrando pra vocês, né, que eu já fixei mais algumas das grades, eu tenho algumas outras, mas eu fiz alguns furos aqui na parede, pra fixar essas outras duas grades tem alguns furos que eu já aproveitei os parafusos dessas próprias prateleiras de cima, né, das mães francesas. E assim, gente, eu achei que ficou muito legal, ficou até melhor do que eu tinha pensado que ficaria, aí eu já tava passando um pouco das latinhas aí pra essas outras telinhas, pra ver como é que ia ficar mais ou menos, mas assim, ainda não terminei, tenho mais algumas grades pra fixar ainda, tem algumas latinhas aqui que eu quero pintar, mas já posso dar meu veredito que foi uma ótima ideia e eu tô muito feliz que eu consegui finalmente tirar essa ideia do papel, desde que começou as minhas férias, tô falando pra vocês, né, que aí tem o que fazer, tem o que fazer, e aí finalmente fiz, aí eu já tava separando as latinhas pra furar, como eu falei pra vocês, eu comprei alguns ganchinhos, e pra furar as latinhas eu usei só furadeira com a broquinha fininha, aí eu tava mostrando pra vocês algumas das latinhas, né, e eu comecei furando, na verdade, essas duas que já estavam com suculentas plantadas, tanto essa com a equiveria parvinha, quanto aquela outra rosa com o cotiledon pendens, e vocês conseguem reparar também que a maioria dessas latinhas foram latas que já estavam com suculentas plantadas, e eu esvaziei, tinha uma latinha ou outra que eu pintei e nunca tinha plantado nada, aí os ganchinhos que eu comprei na Daiso pra pendurar elas no painel, e como eu falei pra vocês, né, sem segredo nenhum, só fiz ali um furinho pequenininho que passasse esse ganchinho, e coloquei elas lá no painel, e sério, gente, ficou um colorido super, super legal dessas latinhas, eu até agora consigo fazer, mudar sempre, né, fazer um degradê bem legal de cores, aí é pra vocês verem que eu tô furando as latinhas, como eu falei, com a furadeira e uma broquinha fininha, inclusive eu quebrei umas duas brocas furando as latinhas, e essa de granilite é uma das minhas favoritas, acho ela muito lindinha, mas assim, se você não tiver furadeira, ou se você não quiser furar com furadeira, dá pra furar batendo com um prego, um parafuso, usando ali um martelo, na verdade tem diversos jeitos, né, diversas formas de fazer um painel de latinhas assim, mas eu, desde o início, eu pensei em ser desse jeito, com as latinhas, e acabou que ficou muito bom, aí vocês viram todas as latinhas furadinhas, e aí foi a hora de eu ir distribuindo as latinhas no painel pra ver mais ou menos como é que ia ficar, né. De início, eu já tentei ir separando elas por cores, mas vocês vão ver que ficou ainda um pouco bagunçado, lá pro final vocês vão ver que ficou um degradê mais bonitinho, mas assim, gente, uma infinidade, infinidade de possibilidades de como eu posso colocar, das cores de latinhas que eu posso pintar, mas eu gostei realmente desse colorido que ficou, como eu falei pra vocês, né, nos vídeos anteriores, iam ficar, tipo, os vasos de barro ali cru, e aí o colorido das latinhas ia dar um colorido bem legal pra essa parede que tava bem branca, e realmente foi o que aconteceu, ficou bem legal, bem legal mesmo. E dá pra vocês perceberem também que essas duas grades que eu fixei, elas são um pouquinho menores do que aquela primeira, né, como eu falei pra vocês no vídeo que eu mostrei quando eu comprei elas, porque não tinha mais daquele primeiro tamanho que eu comprei, mas acabou que não fez tanta diferença, porque ali a latinha não ia nem encostar nos vasinhos de barro, né, de qualquer forma, mas aí, ó, eu espalhei as latinhas, gente, quase 30 latinhas nesses três painéis, e ainda tem mais painel, ainda tem mais latinha, então vai ficar bem legal. E agora, pra quem tava pedindo vídeo de replante, gravei um trechinho aqui plantando algumas suculentinhas nas latinhas enquanto eu converso aqui com vocês, eu não consegui gravar tudo, porque eu plantei com bastante calma, fui escolher as mudinhas ali a dedo, aí eu tava separando a maioria das plantinhas que chegaram na caixinha, ou nas caixinhas, né, de aniversário, algumas mudinhas menores, e eu já aproveitei pra plantar elas também em algumas latinhas, mas vocês vão ver depois que eu separei várias plantinhas diferentes, teve latinha que eu plantei só suculentas variegatas, vou fazer um tour com bastante calma pra vocês depois, com mais calma. Como eu falei, né, ainda tem mais algumas latinhas aqui pra pintar, pra plantar suculentas também, eu tenho que fixar os outros painéis, mas assim, essas primeiras suculentas são as suculentas novas, né, então essa daí é a Equiveria Coutibim, e sem segredo nenhum, só preenchi a latinha ali com substrato, plantei a suculentinha e coloquei ali a argilinha expandida de forração, eu tenho usado bastante essa argilinha expandida que eu comprei, né, naquela loja em Mirim, não tô mais usando pedrinhas, mas porque eu ainda tenho essa argilinha mesmo, e aí eu acho que ela fica bem bonitinha, e aí eu repeti esse processo em todas as latinhas, eu tentei escolher cores de suculentas que iam contrastar com a coloração da latinha, inclusive as latinhas de suculentas variegatas ficaram muito bonitas, justamente, né, pelo tom das suculentas, eu fiz latinha ali com Gratavere Mr. Richard variegata, com Sedum Bronze variegata, com Mebina variegata, então assim, elas ficaram muito, muito fofas, mas depois eu vou mostrar essas latinhas pra vocês, essa daí que eu tô plantando agora é uma suculenta nova, que é a Equiveria Scarlet Witch, e eu achei que ela ficou muito bonitinha nessa latinha de granilite, que eu já falei que sou suspeita pra falar dela, né, que eu achei ela muito, muito bonita, inclusive agora acho que eu vou refazer várias latinhas dessa, pintar de novo várias latinhas de granilite, várias latinhas de lixadrezinho, ai, tô muito animada, só tem que comprar mais tintas pra pintar, principalmente tinta branca, gente, vai muita tinta branca, ainda mais eu que faço muita mistura, né, mas, então, basicamente foi isso, em todas as latinhas, só completar com substrato, encaixar ali a suculentinha e colocar mais substrato ali em volta e a argilinha expandida em cima, essa daí que eu tô plantando agora é uma Equiveria Albicans variegata, e aí eu já tinha separado algumas outras mudinhas de suculentas, como ali, por exemplo, no cantinho ali direito em cima, a Equiveria Lola, uma mudinha de Equiveria Lola, né, que eu já falei pra vocês, não tenho muita sorte com a Lola, mas na latinha ela tava indo super bem, e aí foi quando a minha prateleira de latinhas virou, minha prateleira de macramê, e eu tive que tirar essa Lola da latinha, e agora ela tá voltando pra latinha de novo, espero que ela continue tão bonita quanto ela tava, tá muito bonita, e esse conteúdo de suculentas nas latinhas é um conteúdo que eu vejo que vocês gostam bastante, sempre faz muito sucesso quando eu mostro minhas latinhas por aqui, quando eu apareço pintando latinhas pra plantar suculentas, ou plantando suculentas nas latinhas, quando eu mostro lá no Instagram vocês gostam bastante também, e eu tenho certeza que esse cantinho das suculentas, esse cantinho das latinhas vai ficar mais bonito ainda, quando eu terminar, quando eu tiver colocado ali de fora a fora, só de latinhas, e já falei pra vocês, gente, é uma coisa que é muito fácil, muito tranquilinha de fazer, tem gente que sempre comenta, ah, mas eu não tenho talento pra pintura, não consigo pintar igual você, mas gente, eu acho que fica bonito até só a latinha lisa, sabe, tem algumas latinhas lisas, tem algumas que eu fiz só tipo um degradezinho, um tonzinho mais claro em cima, e outro mais escuro ali embaixo, é lógico que eu gosto bastante das latinhas bem estampadinhas, né, mas tem vários modelinhos que dá pra você fazer, tem alguns que são mais fáceis, tipo a latinha xadrez, que eu já ensinei aqui pra vocês, e é um colorido, é um detalhe que faz toda a diferença, eu gosto muito de olhar ali pra aquele cantinho e saber que fui tudo eu que fiz, acho que fica bem legal, e aí vocês estão vendo a mudinha de Echeveria Lola que eu falei, eu achei que ela ia ficar super legal, ela clarinha numa latinha um pouco mais escura, então eu escolhi essa latinha roxa, fica super legal, né, a gente brincar com esse contraste de cores, das suculentas, na cor e o vazinho, na cor e na latinha aqui no meu caso, né, inclusive essa daqui eu achei que ia ficar bem legal, que é Echeveria Pignose, nessa latinha aqui mais escura, isso é inclusive outra coisa que eu já falei pra vocês, né, que é super legal, tanto em vazinhos, assim, de suculentas únicas, quanto em arranjos, né, em arranjos principalmente, a gente brincar com a cor, com a textura das suculentas, com a altura das suculentas, o formato das folhas, eu acho que faz toda a diferença, dependendo aí da proposta que você quer, né, pra aquele arranjo, pra aquele vazinho de suculentas, e eu não sei se vocês repararam, mas a maioria das latinhas que eu mostrei nesse vídeo, né, são ou turquesa ali, turquesa, verde água, azul tífane, ou rosa, eu tenho muitas latinhas nessas cores, assim, mas são as cores que eu mais gosto de pintar latinhas assim, né, e agora eu vou ter que pintar de outras cores pra fazer um degradê bem legal, mas eu tava reparando quantas latinhas verde água eu tenho por aqui, sou suspeita pra falar, né, que eu gosto bastante dessa cor, mas fica aqui de curiosidade, que acho que, assim, mais de 50% das latinhas, tudo ou verde água ou rosinha, mas são cores que eu acho que super ornam com as suculentas também, né, com a maioria das suculentinhas que eu tenho plantadas em latinhas, pelo menos. Essa mudinha aqui de Akeveria Diamond State, por exemplo, super combinou com essa latinha verde água, e uma coisa que sempre, uma dúvida, na verdade, né, que sempre surge quando eu mostro as suculentas plantadas em latinhas assim, é se elas não vão ficar muito espremidas, muito grandes pra latinha pequena desse jeito, e eu particularmente gosto muito da suculenta apertadinha ali na latinha, né, ela se desenvolve super bem, aqui eu não tenho problema com isso na real, né, as suculentas se desenvolvem super bem nas latinhas, não tenho problemas com coxonilhas, com coxonilha de raiz, muito pelo contrário, elas ficam com um enraizamento perfeitinho, perfeitinho, e o único problema aí, entre aspas, né, é que realmente com o tempo ela vai ficar grandona ali pra aquela latinha, e aí, ou eu costumo cortar, ou então, eu passo ela pra um vaso, ou pra uma latinha, pra um arranjo maior, e passo uma outra mudinha pra essa latinha pequenininha, né, mas eu gosto bastante delas nesse, nesse tamanhinho de lata, já plantei tanto em latas menores quanto maiores, mas eu acho que fica muito perfeitinho, muito, muito fofo, e seria aí parecido, mais ou menos, né, com um vasinho número 9, talvez um pouquinho menor. Ah, essa daí vocês estão vendo uma das variegatinhas que eu plantei em latinhas, que é a Mr. Richard Variegata, que é uma suculenta que eu já comprei há muitos meses, e parece que tá estagnadinha ali, sabe, não desenvolve muito, vamos ver se na latinha ela acorda pra vida, que às vezes acontece isso por aqui também, né, a suculenta tá ali sem se desenvolver muito, e aí eu passo pra um outro vasinho, ou planto em uma latinha, e ela dá um boom de crescimento, mas aqui, ó, dei só um pequeno spoilerzinho pra vocês de como ficou, até agora, né, como eu falei pra vocês, muita coisa ainda vai mudar, ainda tenho mais alguns painéis, algumas telinhas dessas, eu quero fazer até quase o final da parede, e eu tentei já fazer ali um degradezinho, começando ali de um azul, indo pra um amarelo, e aí um montão de latinha rosa, passando ali por um roxinho, até chegar nas latinhas verde-água, né, que como eu falei, é praticamente maioria, e como eu falei pra vocês, né, eu vou fazer um tour depois com calma em cada latinha, falando a identificação de cada suculenta, mostrando com calma a latinha, mas assim, a maioria dessas latinhas tem vídeo aqui pintando, agora que eu vou voltar a pintar latinhas, né, espero, eu quero fazer, refazer alguns vídeos pintando as latinhas, então, a latinha que não tiver vídeo aqui mostrando pintando, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou gravar mostrando pra vocês, e aí, por enquanto, ficou assim, ó, nesse degradê, mas como eu falei pra vocês, né, elas não ficam fixas, então eu posso ir mudando de lugar, e, gente, ainda tenho muitas e muitas mudinhas, eu tirei só algumas dessas bandejas pra plantar nas latinhas, mas tenho muitas mudas, tenho muitas suculentas que daria pra plantar em latinhas, o que ia faltar é parede e latinha também, né, mas estão, por enquanto, estão assim, essas três painéis, e ainda tenho muito espaço aqui nessa parede, eu quero encher até aqui, mais ou menos, mas, então, quero saber de vocês, o que vocês acharam desse painel de suculentas, depois de tanto tempo, depois que tanto eu falei, né, dessa minha ideia, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, então, esse foi o vídeo de hoje, e te espero no próximo vídeo! Tchau!